Programa Zine Verão 2010 é um oferecimento de Kika Colorida, Suprema, Privilege, Maison Mais, Limit, Palácio das Festas Buffet Programa Zine Verão hoje especialíssimo, gravado durante o Réveillon do Privilege Búzios Aqui na Praia de Geribá, no Fishbone O nosso programa está começando em ritmo de Ano Novo E você, é claro, é o nosso convidado VIP especialíssimo para conferir conosco como foi essa festa maravilhosa na Praia de Geribá Vamos que vamos, é o Zine Verão com o pé direito em 2010 Bom, eu quero DGF a todo mundo, todas as pessoas, a humanidade, o planeta, 2010, sempre melhora Vida é importante quando a gente está procurando alguma coisa que vale para a gente, o que vale é ser feliz Eu sou muito feliz, espero que todo mundo sempre seja, um beijo para todo mundo, obrigado pelo Zine Galera do Zine Verão, feliz 2010, tudo de bom para vocês, muita paz, muita saúde, muito amor Que os sonhos se realizem, que vocês corram atrás, tudo de bom, vocês merecem Generada, parabéns, feliz 2010, hoje de fora bombando, tudo de bom, muita paz e alegria Que 2010 seja para o Brasil inteiro, não só para menos, aquilo que a gente espera para todo mundo, solidariedade E aquilo tudo, paz, alegria e sucesso Um feliz ano novo aí para a galera aí, todo mundo, vamos que vamos, rasgando o break and deck Gente, feliz 2010, beijo 2010, nosso momento, nosso ano, vamos começar tudo de novo, tudo novo, isso aí Feliz 2010 aí para a galera, tudo de bom para todo mundo aí Gente, feliz ano novo para todo mundo, muita paz, saúde e sucesso, que 2010 seja um ano maravilhoso para todos Queria ser uma mensagem de 2010, que Deus abençoe a todos vocês e feliz 2010 a todos Bom, que 2010 seja um ano de muita esperança, muito trabalho, muita felicidade, aquelas coisas todas que a gente deseja todo ano É isso aí, é isso que eu desejo para mim, para vocês, para o Zine Feliz ano novo, gente, um feliz 2010, cheio de saúde, de paz, de alegria E que esse ano a gente consiga tudo aquilo que nós desejamos E é isso aí, um beijo para todos Pus recebe mais uma vez o privilégio nas areias de Jeribá Isso é muito importante para a cidade, então curtam a festa e feliz 2010 E aí Zine, feliz 2010, um ano 10, pro Zine Cultural, o dia em Morango, privilégio A festa promete hoje, vai ser demais, valeu galera, tudo de bom Quero desejar um feliz 2010 para todo mundo aí, galera de JF, Três Rios, Rio das Ostras, Buzzi, Geral, valeu Gente, feliz ano novo, muita paz, muita saúde, tudo de bom para todos nós Galera, feliz ano novo para vocês, tudo de melhor Quero que o próximo ano seja de mais privilégio na vida de vocês Porque esse ano foi top, foi tudo de bom Eu gostaria de falar que 2010 vai ser um ano fantástico Que as pessoas mais uma vez vão virar o ano Tomar consciência, olhar para a humanidade com mais amor e carinho E com certeza serão privilegiadas Passando seus sonhos com nossos sonhos, que é realizar os seus sonhos Eu estou super feliz de estar aqui, desejo meu super 2010 para todo mundo E estou super animado para tocar música feliz para essa galera É isso aí E agora é hora de Guiborata aqui no Zine Verão 2010 Vamos que vamos Feliz ano novo, tudo de bom, saúde de paz Luana, pai te ama Gente, feliz 2010 para todo mundo Muita paz, alegria, diversão, amor, é isso aí Zine São suas primeiras palavras nesse ano que acabou de começar, Otávio Primeiro pulmão da minha vida é que esse é o nosso ano Esse é o ano que muita coisa vai acontecer na nossa vida Minhas primeiras palavras foram para ela, cara É que é isso, é o amor invadindo o ano de 2010 Um feliz ano novo, meu querido Muito obrigado pelas portas abertas sempre Vamos que vamos A gente faz tudo para vocês, a diversão é vocês Sempre, sempre A gente só se diverte com vocês Diversão pura Imagem como você nunca viu Ask to quit Valeu Ask to quit é made in Brazil, tá? Só para avisar Total Total Eu e o senhor pensa para sair, sempre E se você estiver numa pista de dança e perceber, achar que esse pessoal está se divertindo mais que você Não é mentira não Não é mentira não Não é mentira não Mas não ah Mas não porque tenta Porque interessante Se inscreva. Se inscreva.